Ex-marido de Cimária reaparece, acusa a cantora de mentir e dispara, ela não se separou. Ex-marido de Cimária reaparece, acusa a cantora de mentir e dispara, ela não se separou. Reprodução no Instagram. Ex-marido de Cimária reaparece em entrevista inédita. Ele rebateu as acusações graves realizadas pela cantora. Sumido desde a separação, o ex-marido da cantora Cimária, o empresário espanhol Vicente Skrig, se pronunciou pela primeira vez. Ele decidiu abrir o jogo sobre as acusações realizadas pela sertaneja que incluem um suposto golpe de 5 milhões de reais. Na entrevista, o empresário disse que está quebrado após o pagamento da pensão para os filhos e a disputa que corre na justiça. Por causa disso, minha capacidade financeira se extinguiu praticamente. Eu tinha um patrimônio decente. Precisei fechar minha empresa de marketing digital. Colocaram uma pensão fora da minha capacidade. A pensão era de 17 salários mínimos desde o início de 2022. Esse processo me quebrou em relação ao dinheiro, e também mentalmente, declarou ele em entrevista ao jornalista Léo Dias que será exibida ao Fofocalizando nesta quinta-feira. 1. O empresário afirmou que era próximo dos filhos. Sabe como é a vida de uma artista, né? Viagem constante. Compromissos publicitários. A pessoa que ficou mais presente que era a referência diária dos meus filhos era eu. Simária criou na capacidade dela. Em outro trecho, Vicente Escria acusa Simária de mentir. 99% das coisas que ela falou eram mentira. Ela disse que se separou de uma vez. Ela não se separou. Fui eu que me separei da primeira vez porque tinha uma série de condições que não respeitavam nosso acordo inicial. Eu estava comprometido com o relacionamento. Deixei tudo, na Espanha, família, amigos e coloquei em risco meu trabalho em uma empresa francesa. Tudo para formar uma família. Eu não vim brincar no Brasil, disse ela. Ele também rebateu as acusações de que teria rendido prejuízos financeiros para essa esposa. Ela fala que é investimento em criptomoeda, por exemplo, um deles. Investimentos em criptomoeda se você quiser fazer parte você tem que fazer o reconhecimento facial com vídeo certo e ela fez em todas as plataformas onde ela participava. Agora tem essa de falar que ela não sabia de nada. Eu assessorei e você aceitou, se defendeu. Simária Mendes e Vicente Escria anunciaram a separação em 2021. Na época, ela escreveu um texto desejando felicidades ao agora ex-marido. Antes que a notícia vaze, eu mesma vou falar para vocês. Comunico a todos que o meu relacionamento com Vicente chegou ao fim, após 14 anos. Foi uma decisão pensada, com muita clareza. Tivemos momentos lindos juntos, dois filhos maravilhosos, que são as nossas maiores riquezas. Peço a Deus que o Vicente seja muito feliz, pois ele merece. Quero agradecer desde já o apoio de todos. Pretendo, a partir de agora, ser ainda mais feliz, mesmo sem um homem que amei muito um dia, falou ela. Procurou a polícia. A cantora sertaneja Simária está acusando formalmente o ex-marido, o empresário espanhol Vicente Escria, de furtar o equivalente a 5 milhões de reais de suas contas bancárias. As informações são exclusivas do SBT News. Segundo o site, ela procurou o Departamento Estadual de Investigações Criminais, DEIC, e prestou queixa. Ela quer que todas as movimentações financeiras sejam investigadas. A Polícia Civil já abriu uma investigação de furto qualificado na 3ª Delegacia de Polícia de Investigações sobre Fraudes Financeiras e Econômicas do DEIC-SP.